Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal Estado da Climatização. Para quem não me conhece, me chamo Marcelo Carvalho, muito prazer. Bom, é o seguinte, sabe aquela hora de instalar um piso tétrono, a gente tem que fazer brasagem. E quais os requisitos nesse momento, Marcelo? Bom, primeiramente, a gente tem que utilizar nitrogênio, né? E aí, pensando nisso, a GRI fez algumas proteções. Por quê? Muito entupimento no dispositivo de expansão. O pessoal não utiliza nitrogênio, né? E acaba entupindo no dispositivo de expansão. Na maioria dos piso tétrono, a gente usa um pístono, mas a GRI, ela vem com tubo capilar, tá? Facilitando a nossa instalação. Muitos erros que tem nos equipamentos, é o pessoal instalar o equipamento com um pístono virado ao contrário. O equipamento não faz sua climatização, não funciona, né? Muitas vezes, nem o técnico mesmo sabe diagnosticar o erro. Bom, a GRI já vem pronta, já. O dispositivo de expansão já vem dentro dela. E com isso, ele vem com dois dispositivos de proteção para evitar entupimento no capilar. Ele vem com dois filtros, uma entrada e uma saída. Beleza? E aí, é só realizar a brasagem na válvula. Eu vou trazer você bem perto para você conhecer melhor. Vem comigo! Bom, pessoal, a mão dos equipamentos, a gente tem que instalar o dispositivo de expansão de acordo com o manual. Aqui na GRI não precisa você colocar o pístono, tá? É aqui, ó. Aqui a gente vai conectar o tubo direto, fazer a brasagem, né? Vai tirar isso aqui, vai fazer a brasagem aqui e aqui. E aqui, ó. Aqui, dá um foco aqui dentro. Tá? Aqui na parte aqui, ó. A gente tem o dispositivo de expansão, que é o capilar. Tá? E ele vem com dois filtros, ó. Ele tem esse filtro aqui, ó. Na entrada. E tem o filtro na saída. Tá? Aqui, ó. Vem com os dois filtros. Justamente para quê? Para proteger o entupimento dele. Ah, Marcelo, significa que você não precisa fazer a brasagem com nitrogênio? Claro que não! Tem que fazer a brasagem com nitrogênio. Mas, como tem muito defeito de entupimento, dispositivo de expansão, a GRI pensou nisso e realizou dois filtros aqui, ó. Então, se for entupir, vai acabar entupindo aqui, ó. Os dois filtros não vai ter problema aqui na parte do dispositivo de expansão. Beleza? Mas, tem que realizar a brasagem com nitrogênio. Então, segue a dica aí. Tá? A gente vai conhecendo a máquina aos poucos. Vai se familiarizando. E aí, fica fácil na instalação. Beleza? A GRI veio para ajudar os instaladores. Muito obrigado, GRI. Muito obrigado por isso. A gente agradece demais. Facilita demais a nossa vida. Vou ficar por aqui. Um forte abraço. Se gostou da dica aí, deixa um joinha, tá? Não esqueça de seguir as normas de refrigeração e fazer uma boa instalação utilizando nitrogênio e brasagem. Um forte abraço. Fico com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.